Música Música Bom pessoal, a gente continua aqui trazendo pra vocês no Marina o TBT do Wesley Safadão com essa figura maravilhosa. Tá aqui pra vocês, Zé Cantor, me fala como tá sendo pra você fazer mais essa sucessão com essa galera toda. Uma alegria, um privilégio participar do grande evento como esse aqui, o TBT do Safadão. A galera cantou tudo aí com a gente hoje, Tati Gal viu, fez a junção com o Zé Cantor, o povo foi a loucura, então só tenho o que agradecer. Como é que foi pra você, como é que é essa parceria, esse encontro de dois baús, Zé Cantor e Tati Gal? É maravilhoso, né? A música boa não passa não, a música boa sempre permanece, né? A gente vai sempre tocando, o nosso repertório tem atualidade, tem a música do Zé Cantor, tem a música que tá tocando na atualidade, mas o baú do Zé Cantor não pode faltar, porque em todo show o povo pede. Quem quiser convidar o Zé Cantor, faz como? Olha, a rede social tá aí do Zé Cantor, da A3 Entretenimento, se liga lá e leva o Zé Cantor pra todo o Brasil. Tamo junto, grande fera! Valeu! Não saiam do must, voltamos já! Olha a galera perguntando porque é que eu se parei, separado como se eu nunca me juntei. Galera perguntando porque é que eu se parei, separado como se eu nunca vou. O embal a não, é só confusão, o embal a não. Só confusão, o embal a não, é só confusão, o embal a não. Eu vou falar a verdade, mas vou falar sem rapícia, eu vou falar a verdade. Quem corra pra quem não presta é a polícia Quem corra pra quem não presta Quem corra pra quem não presta é a polícia Quem corra pra quem não presta é a polícia Juma na pressa Perica, cara, fogo na esquerda Olha que a perna pega o trago, o que é que eu separei? Separado como se eu nunca me juntei Que a perna pega o trago, o que é que eu separei? Separado como se eu nunca me juntei Algema na mão, só conclusão, algema na mão Só conclusão, algema na mão, é só conclusão, algema na mão Eu vou falar a verdade, mas vou falar sem a polícia Eu vou falar a verdade Quem corra pra quem não presta é a polícia Me fala um pouquinho como é quando ele tá aqui Nessa parceria com Wesley Safadão do TBTWS Vai dar uma boa noite, um prazer enorme estar com você mais uma vez Estava com saudade Hoje é estar com o TBT do Safadão, hoje é um prazer enorme Quero parabenizar toda a equipe dele Principalmente a ele, que esse cara tá ligente Sucesso hoje, obrigado pelo convite, Safadão O Zé Cantor tá aqui hoje, participando desse grande evento Isso só conta que o forró cada vez mais unido Que não seja só o TBT, que tem muitos aí Com certeza vai ter Xande junto, Safadão Vamos fazer grandes sucessos hoje Não só importante em todo o Brasil Agora vem cá Eu faço parte há 21 anos Desse trabalho que vocês estão realizando É um trabalho de formiguinha pra transformar o forró No maior sucesso do Brasil e do mundo Vocês conseguiram Chegaram lá Como é que tá sendo pra você Esse momento Que o forró hoje chegou aonde devia chegar Tá sendo tratado como música de qualidade no Brasil É, eu sempre falei pra você que Há uns 10 anos atrás Por lá que nós não devíamos chegar ali 60% do forró podia chegar Eu acho que hoje nós estamos mais reconhecidos Nós estamos hoje Na plataforma militar de todo o Brasil Porró, sertanejo, vaché, vank Eu acho que o forró cada dia que passa Vem conspicando vai ser o espaço Eu acredito que a gente vai chegar mais longe ainda O pé em Deus E toda a equipe Não só de rádio, televisão Pessoas com você que vem nos ajudando A gente vai atingir nosso objetivo Se Deus quiser Agora me fala um pouco desse trabalho incrível Que vocês estão fazendo com o Xande Ravnevini Como é que tem sido pra você? Na verdade, sim Tem uma história muito bonita Você sabe, durante 15 anos O avião de forró Teve várias mudanças Realmente nós renovemos o Xande O Xande hoje é um novo produto O Xande Avião vem com tudo aí Vem conquistando o Brasil E estamos atingindo, graças a Deus Nocais que nós nunca imaginamos chegar Então, em 2020 agora Nós temos muitas coisas boas Vem um DVD espetacular Que vai ser no Ateu Eu acredito que esse ano Vai ser o quando o Xande mais uma vez O número 1 do Brasil Esse visual novo Do Zé Cantor Que tá aí parecendo um menino Aí é só Deus que pode explicar Zé Cantor é um príncipe Você sabe Eu sempre falo que No meu forrozeiro Não nasce alguém como ele Que humildade Que simplicidade Que não tem preço Muito obrigado a todos vocês Que tudo também foi A cada um que tá aqui hoje Que Deus leva em trás Muito obrigado Continui sempre com a gente Tamo junto Grande Zé e Eduarte Tamo junto Não saiam do must e voltamos lá Chegou o fim de semana Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu palidão Canta, vai no coro do chão, chã, chão Ligando na mão no barilhão Quica, 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 vai no coro do chão Quica, 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 com a mão no barilhão Hoje no céu, a louça é for vir Vale, sujo Vale, chega o fim de semana, eu vou ligar meu palilhão Vou virar a novinha pra liga do rame Chega o fim de semana, eu vou ligar meu palilhão Ouvidar a menina pra Kika do rabetón Feche a denso malvinha do que eu vou dizer Feche a denso malvinha do meu rô O Kika, Kika, Kika vai com o Bogô no chão O Kika, Kika, Kika com a mão no vale O Kika, Kika, Kika vai com o Bogô no chão Kika, Kika, Pai developments! Kika, Kika! Kika, 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 Kika Kika, 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 Kika Com o vó com o vó do pelo O Kika, Kika, Kika vale com o Bolo no chão Quica, 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 com a dona caretá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Continuando com o nosso bust de hoje Do TBT do Wesley Safadão TBTWS Com o doutor Dalvo Neto E a Bianca, essa gata, com todo o respeito Linda O que você está achando do TBT do Wesley? Fantástico, como sempre, o Wesley, ele satisfaz Ele sofre nossas expectativas Bacana agora, doutor Dalvo Os principais eventos do nosso estado do Ceará Você prestigia como convidado Me fala como é que está sendo pra você O TBT hoje do Wesley, no lançamento Olha, o Wesley é um artista ímpar, né? Ele é um artista ímpar que a gente tem aqui da terra E nós temos que prestigiar ele Porque essa estrutura maravilhosa que foi desenvolvida Pelo irmão dele, o Átila Safadão E toda a família Safadão, né? Toda a família dele Que é tão compenetrada em levar o nome do Ceará para o mundo Então, assim, nós temos que nos orgulharmos De ter esse tipo de cidadão em Fortaleza Faz questão de levar o nome da cidade de Fortaleza O nome do Ceará Tanto o Brasil como o mundo, né? Eu quero agradecer o seu carinho A você, doutor Dalvo Eu queria que você passasse seu Instagram Para quem está em casa Para conhecer um pouquinho da sua história Meu Instagram é Bianca Lima Bom demais Instagram, doutor Dalvo Neto Underline Sir Plastic De 28 a 1º de 18º Bom te rever Beijo Linda Não saiam do bust Voltamos já Ela gosta Ela gosta Ela pisadinha Mas ela gosta Eu disse que ela pisadinha Ela gosta Ela faz elegeria Ela gosta Eu não avaliação Ela gosta Ela é minha vida Safada Pois tem caminhão Diz Ela deixa o meu Se subir, se subir Ela é minha vida Ela não passa Data Eu não arran� "... Que elas evenham Fez as boas Não temos que ver Ela gosta Ela fica Eu não me rejeital Ela gosta Eu não me rejeital Ela fica Porque ela fica Eu não me rejeital Ela fica Eu não me rejeital Eu não me rejeital Ela fica Ela fica Eu não me rejeiti A CIDADE NO BRASIL